Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Ferreira e esse é o canal Bruna Ferreira Confeitaria. E hoje iremos falar sobre a 21ª semana de gestação. Gente, eu não sei se você tá grávida. Se você estiver grávida, você coloca aqui embaixo. Se você já engravidou, coloca aqui embaixo também. Se você quer engravidar, coloca aqui embaixo. Eu sempre fui muito atrapalhada em relação a essa questão de semanas e meses. Então, toda vez que alguém vem me perguntar de quanto tempo você tá, eu sempre procuro falar sobre semanas. E eu lembro que na gravidez do meu filho eu ficava muito assim. Porque quando eu engravidei, eu fui fazer há 21 anos, extremamente inexperiente. Aí eu fui fazer a abertura da minha carteirinha do pré-natal. E eu tinha mais ou menos uma noção, porque na minha família já tinha uma prima minha que tava grávida. E daí ela já tava perto de ganhar. E ela falava em semanas também. Então, por isso que eu tive mais ou menos uma noçãozinha. Mas aí, quando ela foi abrir a minha carteirinha do pré-natal, ela meio que me explicou. Assim, por cima. Mas muito atrapalhado, assim. E ainda ela foi bem enfática na hora de falar que gravidez não tem 9 meses e sim 10. Aí eu lembro que isso entrou muito na minha cabeça. Pensei comigo, nossa gente, sério? Ela é? Porque a gravidez pode até 42 semanas. 42 semanas é 10 meses. Eu, putz, que loucura, né? Ninguém nunca fala isso. Aí tá. Então, eu optava em falar em semanas e não em meses, né? Então, 21 semanas de gestação. Pra eu não ficar muito perdida em relação a semanas e meses, eu resolvi seguir uma tabela. E foi basicamente a mesma tabela que eu segui na do meu filho. Que é essa tabelinha aqui, ó. Pera aí. Que é essa tabelinha aqui. Pera aí. Ó. Então, ela... Ela diz, ó. Que de 17 a 21 semanas são 5 meses de gestação. Então, eu estava de 5 meses, né? Estava de 5 meses indo pro sexto mês. Que é entre 22 semanas a 26 semanas. Segundo essa tabela. Ela tem milhares de tabelas no Google. Só que, gente. Eu acho assim. Gravidez, ela é contada a partir do primeiro dia da menstruação. Né? Que no caso é a sua primeira semana de gestação. É quando você menstrua. E isso eu fui entendendo aos poucos. Depois de muito tempo, pra falar a verdade, nessa segunda gestação. Que eu descobri muito cedo, né? Eu descobri faltando 10 dias ainda pro atraso menstrual. Então, eu li muito. Eu pesquisei muito. E foi onde eu descobri. Então, não tem como você não contar. Tem algumas tabelas que não contam, né? Mas não tem como você não contar. Porque ela faz parte do processo todo, entendeu? E se você não conta essas quatro semanas de gestação. Ou até quando tem a fecundação. Eu não entendo, gente. Você ganha duas semanas lá na frente. Que é até 42 semanas, né? Eu creio que seja isso. A gente já pode estar falando uma merda aqui, né? Mas, se for pela lógica, é isso. Porque 40 semanas, eu creio que ainda sejam nove meses. 42 semanas, que já são 10 meses. Se você não conta as duas primeiras semanas iniciais. É a que você ganha lá na frente. E eu fico pensando assim. Será que tem alguma coisa a ver? Será que não tem? Eu não vou perguntar isso pro meu médico. Porque eu acho que ele não vai me responder. E se eu pesquisar na internet, eu vou achar mil e uma coisas. Então, eu acho que é uma dúvida que vai ficar aí. Airando pela minha cabeça. Mas, enfim. Cinco meses de gestação. Quase seis meses. E eu tava bem feliz, assim. Bem tranquila, em partes. Porque um dos sintomas que comecei a ter, a partir da vigésima primeira semana de gestação, foi uma alteração no humor. Impressionante. Fora do normal. Fora de cogitação. Eu me estressava por qualquer coisa. Eu tava sem assistir ainda televisão. Eu tava sem assistir noticiários. Sem Facebook. Pouquíssimas, raríssimas vezes no Instagram. Mas, sabe quando tem alguma coisa que você fica nervosa? Por coisas banais. Entendeu? Mas ainda tava muito sutil. Na minha vida. E na minha vida aqui em casa, né? Tava muito sutil. Mas eu comecei a observar essa alteração no meu humor. Com vinte e umas semanas. E ainda tava com aqueles sintomas de cólicas na virada da semana, tranquilo, sabe? Nada muito grave. Nada muito forte, né? Tava bem tranquilo mesmo. Fome normal. E fome normal. Eu ainda tava sentindo muita dor no meu umbigo. Então, eu não tava conseguindo comer muito ainda. Mas era uma dor muito forte mesmo. Então, eu tava evitando de comer pesado, sabe? De comer bastante. De tomar bastante líquido. De jantar. Porque eu gosto de jantar. Não abro mão do meu jantar por nada nessa vida. Então, de jantar à noite, sabe? Eu tava bem mais tranquila em relação a isso. E aí, eu comecei a observar essa alteração no meu humor. Eu tava normal. Mas aí, se acontecesse alguma coisa assim. Meu filho chegasse perto de mim, gritando. Querendo brincar. E eu, ai, não. Não quero. Meu esposo vinha falar comigo. Ai, não. Sabe? Eu não tava disponível. Eu tava muito assim, sabe? Então, eu tava meia fechada, assim, pra mim. Né? Mas, tirando isso, gente. Que ainda era uma coisa muito sutil. Eu tava bem tranquila. Tava bem de boaça mesmo. E sem nenhum sintoma, assim, muito marcante. A minha dor no umbigo ainda tava muito presente. Mas já tava diminuindo bastante. Comparado à vigésima semana. Nossa, ela tava bem tranquila. E minha pele tava oleosa. Ainda, né? Bastante espinha. Mas, eu estava bem de boa mesmo, em relação aos sintomas. Ai, eu estava... Eu tive alguns desejos, né? Na gravidez. Como, no iniciozinho da minha gestação, eu senti uma vontade muito forte de comer nhoque ao molho pesto. Aí, eu peguei e pensei comigo. Meu filho não vai querer comer nhoque ao molho pesto. Então, eu vou fazer um nhoque ao molho sugo, né? E um ao molho pesto. Fiz dois tipos de nhoque. Gente, eu não podia ver nhoque depois. Eu comi. E, ai... Até agora, se eu falo de nhoque, já me dá arrepio. E churrasco também. Senti muita vontade de comer churrasco. A gente mora em apartamento e não tem como fazer. Mas, tem um rapaz que mora ali na frente, aqui. No mesmo bairro que o meu, só que um pouquinho lá na frente. E ele vende um churrasco muito, 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 muito gostoso. Eu já tinha comido antes, né? Então, sei que é gostoso. Ai, aí eu pedi uma barca de churrasco dele. Que vinha churrasco, arroz, farofa, maionese, vinagrete. Bem completa mesmo. Fiz um suco, comi. Gente, depois... Ai... Até agora, quando eu falo de churrasco, me dá vontade de sair correndo. Então, eu tô bem mais tranquila em relação a desejos, assim. Eu não tive muito desejo. Vontades, sim. Mais desejo que aquela coisa que... Que você tem que comer. Se você não comer, você fica magoada, fica sentida. Do meu filho, eu tive isso. De ficar sentida mesmo. Sabe quando alguém te machuca, assim, te magoa? Então, quando você não come alguma coisa que você quer... Essa, pelo menos, foi a experiência que eu tive. Eu ficava com uma sensação de mágoa. Sabe? Uma sensação de tristeza. Eu tô bem tranquila nessa gestação em relação a desejo, viu? Vontades, eu tô tendo bastante. Ah, tomar um picolé, comer um bolo, alguma coisa do tipo. Mas, eu tô bem assim. Mais de boa do que na gestação anterior. E é isso, gente. Essa foi a minha vigésima primeira semana de gestação. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e até a próxima.